Música Olá internautas, está no ar a segunda edição do Clica Notícias A nova proprietária do grupo que reúne o Hospital do Coração e o Santa Luzia Rede Dora São Luís já começou a implantar mudanças Plano de investimento prevê o repasse em dois anos de 100 milhões de reais Que serão gastos na compra de tomógrafos, aparelhos de hemodinâmica Além de modernas peças para o centro cirúrgico Entre janeiro do ano passado até agora 12 militares já foram assassinados aqui no Distrito Federal Metade deles durante o horário de folga Atualmente uma série de apurações corre de forma sigilosa na Corregedoria Geral da Instituição Para investigar ameaças contra praças e oficiais Uma das vítimas é o Tenente-Coronel que comanda uma unidade considerada sensível Pelo grau de risco que o trabalho exige A Defesa Civil informou que o Distrito Federal entrou pela primeira vez em estado de atenção O estado foi sinalizado após uma avaliação das variações climáticas quanto à umidade relativa do ar Há cinco dias consecutivos o DF registra umidade abaixo de 30% E essa situação deve perdurar pelo menos até hoje, segunda-feira De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia Vale lembrar que na última terça-feira, dia 25 O índice registrado foi de 17%, o mais baixo do ano Estaremos de volta amanhã, terça-feira, com mais uma edição do Clica Notícias Espero vocês! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho